É verdade, é verdade. Eu tenho uma página no Facebook, que é o www.facebook.com.br, de doutor, tudo junto, o Michel Mandelman, e eu participo de alguns sites de palestras, um deles é o www.magnumpalestras.com.br, e o outro é o Magnum, M-A-G-N-U-M palestras, e o outro é o www.clube do vendedor, que eu não vendo absolutamente nada, .com.br, estamos à disposição, e tem o meu e-mail, mandelman.com.br. Vai aparecer embaixo, mandelman, meu sobrenome, e demais informações da produção tem. Muito legal, doutor, obrigado, quinta-feira estamos juntos. Com certeza. Tá aí, doutor Michel, manda uma com a gente, ele volta na próxima quinta para participar, falar um pouco mais sobre as questões relacionadas a você, aí mulher, que está nos assistindo, o homem também, por que não, que tem a esposa, que tem as filhas, e de repente pode passar informações importantes também, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, doutora Patrícia Evangelista vem na sequência com Ultra Previdência, nós já voltamos. O que foi, Juca? Cara de quem comer não gostou? Ah, vendi nada hoje, nem uma TVzinha. Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje. Pode só bater o olho no homem ali, ó, presidente. Ah, eu preciso disso, cliente paga o que eu quiser. Quanto é essa TV, moço? É dois. É... 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 R$ 1.500. R$ 1.000, vai, ainda instalo grátis. Fechado. Aprendeu, homem? Esse seu sígno é bom de negócio. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. Acesse e economize. Você está apenas um clique de entrar em uma das maiores farmácias do Brasil. De ter descontos de até 90% em suas compras. De ter uma logística eficiente, pronta para entregar em qualquer parte do Brasil. E uma equipe focada em desenvolver um site com tecnologia de ponta. Para você comprar seus medicamentos com comodidade e segurança. Ultrafarma.com.br O portal do seu medicamento. A sua casa, fácil, rápido e barato. Acesse e economize. Com muito carinho, recebendo a doutora Patrícia Evangelista, mais uma vez, dentro do nosso Ultra Idade. Neste quadro Ultra Previdência, que já faz parte do seu dia a dia. Isso que é legal. Faz parte da sua rotina, não é? Você que nos acompanha sempre. Manda o seu e-mail para carlosmalho, arrobaultrafarma.com.br Sempre endereçando sua pergunta para a nossa queridíssima doutora Patrícia Evangelista. Muitos elogios, as pessoas ligando, as pessoas falando bastante da doutora Patrícia. A gente fica muito feliz com isso, não é? Lembrando que estamos também no YouTube. Você que perde, por qualquer motivo, o nosso programa, no YouTube ele vai estar lá. Então você entra no YouTube, tem lá um canal, Pernas Vídeo, coloca Ultra Idade. Pernas Vídeo é o nome da produtora que aparece sempre no finalzinho do programa. Pernas Vídeo, você pode colocar, ou pode colocar Ultra Idade, direto. Vai aparecer o programa e aí várias versões do nosso programa com a doutora Patrícia sempre dando essa aula fantástica que ela sempre costuma dar para nós, não é? Para a nossa alegria. Ela gosta que eu falo, sabe? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria iniciar o programa hoje dizendo que tudo isso a gente tem que agradecer ao Sidney, né? Por esse espaço. Isso aí mesmo. Está no coração da gente. Todo mundo fala, parabéns, doutora Patrícia, parabéns, Carlos, pela apresentação, parabéns. Mas, na verdade, quem tem que agradecer é quem manda, é o homem. Exatamente. É o homem que consegue vender medicamento mais barato e consegue prestar esse serviço público para você até a sua casa, até o seu trabalho. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer pelo espaço, né? Por me dar a oportunidade de ensinar as pessoas e, muito importante, ensinar aquilo que é certo. Exatamente. Não trabalhar com inverdades, com coisas que não podem acontecer na prática. Não iludir ninguém. Não iludir ninguém, mas sim prestar a boa informação, a informação que é precisa, a informação que é verdadeira. Isso é muito importante. Então, eu queria já iniciar hoje o programa agradecendo por esse espaço, por essa oportunidade e parabenizando ao Sidney por propiciar isso a todo cidadão brasileiro que é tão carente da informação, dos seus direitos no geral, seja na área previdenciária, na área de saúde ou em qualquer outra área. Tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é cidadania. Sidney, cidadania. Muito obrigado, viu, por você abrir esse espaço para a gente. A doutora falou, medicamentos mais baratos, com até 90% de desconto, o que é mais um exemplo do que você faz em prol da nossa população aí, né? Até os mais carentes têm direito, têm acesso, isso que é legal. E a gente aqui, doutora Patrícia, fazendo um trabalho fantástico, tanto é que os e-mails chegam, carlosmalha.com.br, as pessoas mandam, elogiam, reconhecem, né? E a gente fica muito feliz com isso. Por exemplo, o Antônio Marcos de Almeida, ele mandou aqui um e-mail, doutora, diz assim, ó, ele tem 32 anos de contribuição, 49 anos de idade. Ele coloca aqui, 21 anos, trabalhou em metalúrgica. Ele quer saber como ele consegue comprovar esses 21 anos em metalúrgica como período de aposentadoria especial. Muito legal. Então, na verdade, ele tem só parte do período trabalhado em condições especiais. É, ele coloca bem aqui, 32, né? Somente 21 anos. 21. Tá? O restante é trabalho, pelo que ele está dizendo, trabalho comum, né? São 11 anos de diferença, né? 21 para 32. Oi? 11 anos de diferença, 21 para 32, né? Isso. 32, é. Se eu estou falando de matemática, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí, o que vai acontecer? Ele pode ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, com períodos trabalhados em condições especiais. Aí, o que vai acontecer? O valor do benefício dele vai ser calculado com base na média de tudo que ele contribuiu, de julho de 94 até a data do protocolo da aposentadoria. Eles vão pegar uma média de 80% das maiores contribuições, 20% das menores serão excluídas do cálculo, né? Só que tem a incidência do fator previdenciário, que é aquele redutor que considera a sua idade, o seu tempo de contribuição e sua expectativa de sobrevida. Ele, na verdade, quanto mais jovem você for, menor vai ser o valor do benefício. Tudo bem? No caso dele, ele tem 21 anos de atividade especial. Se ele tem 21, ele tem quase 9 anos a mais de acréscimo, porque ele ganha 40% a mais no tempo trabalhado. Tudo bem? Então, aí ele já teria mais de 35 anos e ele já poderia dar entrada na aposentadoria. Só que ele vai perder muito por causa do fator previdenciário. Tá bom? Então, fica a deixa. A dica, eu se fosse ele, se ele tivesse... Esperava, né? Se ele estiver trabalhando, mantendo a atividade profissional, eu não ingressaria ainda com pedido de aposentadoria. É o meu aconselhamento para ele. Mas, ele está me perguntando também, como eu faço para comprovar a minha atividade especial que eu trabalhei na metalúrgica? Bom, antigamente existia um documento chamado, era um formulário que já teve vários nomes, SB40, DSS 8030, DIRBEM. E ele vinha acompanhado de um documento chamado Laudo Técnico Pericial. Principalmente porque em metalúrgica, o maior agente nocivo geralmente é ruído, que é um agente físico. E, além do ruído, geralmente a exposição a agentes nocivos químicos. Ácido, né? Né? Graxa, óleo... Graxa, ácido... Preparação da lataria para não enferrujar, né? Exatamente. Então, ele precisa desse documento. E se ele trabalhou a partir de 2003, o documento a ser emitido, esses dois documentos que a gente acabou de denominar, que chama formulário, que teve vários nomes, e o Laudo Técnico Pericial, eles foram os dois, eles acabaram juntando esse documento e passou a se chamar PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aí ele vem as condições de trabalho, a sua função, o período que você trabalhou. Ele tem que ser assinado por um profissional competente da empresa, ou seja, uma pessoa que tenha poderes para assinar pela empresa. A empresa que dá, né? A empresa que fornece esse documento, tá? E a empresa é obrigada a fornecer esse documento. Ela não tem o que querer, tá? E ele tem que vir à descrição do profissional habilitado, porque o PPP, ele é feito pela empresa, mas sobre a custódia de um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Tem que ser uma dessas duas pessoas. Então, tem que constar o nome dessa pessoa e o número da funcional, que se for engenheiro é CREA, se for médico é o CRM, tá? O INSS vai buscar, hein? Tá? E outra coisa, uma das coisas que o INSS exige hoje é uma procuração ou uma declaração da empresa dizendo que quem assinou aquele documento tinha poderes de assinar pela empresa. Sabe por quê? Inúmeros problemas de fraude, de falsificação de PPP. Inúmeros problemas de fraude, de falsificação de formulário e laudo técnico pericial. Caramba. Então, os caras... Você sabe o que os caras falam. E aí, não adianta achar que o INSS não descobre. Não, porque o INSS descobre. Hoje existe, a Polícia Federal tem uma ligação profunda com a Previdência Social hoje em termos de análise, de aí... Como é que fala? Investigação. Investigação. Checagem, né? A gente fala quando tem várias pessoas praticando crime, quadrilhas, né? De pessoas que estão aí engedadas nessas coisas ilegais, né? Hoje, a possibilidade de eles descobrirem é grande. Existe um setor também dentro do INSS que chama MOB, Monitoramento de Operação de Benefício. Os caras... Eles descobrem uma fraude e vão puxando várias. Descobrem várias pessoas que tenham se utilizado do mesmo documento. Entendeu? Aí eles pegam, aí... Aí o negócio fica feio. Não pode entrar nessa de jeito nenhum. E atenção, você que está nos assistindo, cuidado com essas falsas promessas, hein? Ah, mas eu tenho um cidadão aqui que consegue aí alguns anos pra você, não sei o quê. Esquenta a carteira. Ah, mas não vai atrás. Isso é tudo coisa que... Não vai atrás disso, pelo amor de Deus, porque hoje o cruzamento de informações é muito grande. Você cruza a Receita Federal com o INSS, com o Cadastro de Banco. Com a Caixa Econômica Federal. Com o Caixa Econômica Federal. Com a DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Olha aí, ó. Tá tudo casado. Quem tá falando sabe do negócio. E outra, é crime. Tudo casado. Crime. Numa dessas você entra pensando que tá... Carlos, olha só. ...dando uma de malandro no fim. Presta atenção. Olha... Uma coisa que eu gosto de falar aqui, eu não sou criminalista. Não é minha área. Mas olha só. Mas é importante pra abrir o olho de quem tá assistindo. Esse tipo de problema é crime de estelionato. Estelionato que tem a pena aumentada de um terço, porque é praticado contra instituição pública. O INSS é uma autarquia pública federal. Mas essa é agravante. Tá? E geralmente com formação de quadrilha, porque se tem mais de três pessoas envolvidas, já deu formação de quadrilha. Então, eu acho que é o crime que não compensa. Você vai responder um processo crime federal e ainda tem que fazer devolução dos valores que você recebeu indevidamente. Então, eu acho que você deveria pensar se realmente vale a pena. Você que nos assiste, né? Sem dúvida. Que fique a dica aí pras pessoas que nos assistem. E o Antônio, né, doutora? Ele não fala aqui, mas pelo que ele tá colocado no e-mail, ele não deve ter aí do PPP. Então, tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás. Tem que ir atrás do PPP. Vai na empresa, vai na metalúrgica. Eles demoram... Ele não fala se ele já saiu, né? Da metalúrgica. É, ele não fala. Mesmo se ele já saiu, ele tem um prazo pra requerer ou aí não tem prazo? Não, não existe prazo. Não existe prazo. Não existe prazo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. A gente tem tempo ainda? Tem tempo. O que pode acontecer é o seguinte. Se a pessoa saiu da empresa e já se passou muitos anos e não pegou o documento pertinente, né? Aí pode acontecer da empresa ter falido. Aí isso é uma coisa muito triste, porque aí você não vai conseguir o documento oficial. Aí a gente pode se valer de alguns outros documentos. Uma prova emprestada, que é um documento de um colega de trabalho que tenha trabalhado na mesma função, nas mesmas condições de trabalho. Um documento, uma perícia técnica que tenha sido feita no local de trabalho, através de um processo trabalhista. Isso tudo é prova emprestada. Não é prova oficial daquela pessoa. Mas é uma prova emprestada que é um meio de prova. Você pode juntar os olinites que comprovam o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. É mais uma prova. Tudo são elementos que a gente pode se utilizar. Mas o correto mesmo é ter o documento oferecido e fornecido pela própria empresa. Tá bom? Tá aí, Antônio. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu e-mail. As pessoas também que, de repente, estão na mesma situação, Antônio, têm direito, têm que correr atrás, sempre correr atrás, mas sempre correr atrás do certo, do correto, empresa, tudo direitinho. A doutora já explicou aqui, essa questão de fraude é complicadíssima, né? Porque é aquela história, aposentadoria especial, não tem fator previdenciário. Muitas vezes chega pra você como se fosse a solução dos problemas, mas, de repente, é mais um problema que está arrumando e um problemaço. Por isso que é bom ouvir os conselhos da doutora Patrícia Evangelista. Mande seu e-mail pra gente, carlosmalha, arroba, ultrafarma.com.br. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Tamo junto amanhã, né? Eu é que agradeço por essa oportunidade. Tamo junto sempre. Sempre. A semana inteira. Semana inteira. De segunda a sexta. A sexta, com certeza. Né? É isso aí. Tamo sempre juntos. Claro, em nome da Ultrafarma, tá no coração da gente. Tamo indo embora, mas amanhã a gente volta com a doutora Patrícia Evangelista, falando de direito à previdência, falando também de direito à saúde, com o nosso Ultra Idade, tá certo? Tá subindo aí pernas vídeo, equipe de profissionais da mais alta categoria, hein? Vamos respeitar, só tem camisa 10. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.